Olá amigos, vocês conferem a partir de agora o novo lançamento do grupo MSL, Mineira da Sorte Loteria. Estou falando do Trem das Onze, que é uma loteria no estilo tradicional. O evento aconteceu no espaço na Praia BH, no Buritis, em Belo Horizonte. Vem comigo para saber mais sobre o Trem das Onze, jogo que tem a chancela da Loteria Mineira do Estádio de Minas Gerais. O Trem das Onze Tudo Não Me Esconda Nada. Trem das Onze, vamos situar, vamos contextualizar o meu telespectador. Fala para a gente aí. O Trem das Onze é uma novidade que a gente está trazendo ao mercado mineiro, exclusivamente para o mercado de Minas Gerais, que dá seguimento a outra grande novidade da Raspadinha, que a gente lançou em outubro de 2023, que está sendo um grande éxito. Imagine que a Raspadinha já temos mais de 2 mil pontos de venta vendendo, em menos de 8 meses de operação, e já distribuímos mais de 1,6 milhões de comissão para o ponto de venta. E entregamos para o cliente final quase 6, 5 e algo milhões de reais em prêmio. Vamos situar aqui exatamente o grupo que você representa, que é o grupo MSL Mineira da Sorte Loteria, e a Loteria do Estado, dentro desse contexto aqui, para situar bem o nosso telespectador. O consórcio Mineira da Sorte Loteria é composto por 3 empresas, IGT e Scientific Games, que são duas grandes empresas internacionais, e uma brasileira saga. Este consórcio ganhou a licitação em 2003 para a Loteria Instantânea e a Loteria Convencional, então, Loteria Instantânea, a gente fez o lanço da Raspadinha, e agora estamos fazendo o lançamento do Trem das Onze. O Trem das Onze é muito, muito inovador e, eu diria, disruptivo. Por quê? Porque, primeiramente, é um produto que entrega uma emoção palpitante. Imagina-se só que, sobre 12 possibilidades de ganhar, você tem 8 faixas de premiação. Então, você tem que ter muito azar. Como é que funciona? Funciona. Agora, é um jogo onde você tem que acertar 11 dezenas sobre um universo de 22. Mas você tem uma cartela aqui? Vamos situar bem. A cartela não existe. A cartela é comprada no ponto de venta da Raspadinha. São vários pontos de vendas. Vários pontos de venta da Raspadinha. Pode comprar Trem das Onze. O sistema, automaticamente, assina a Onze dezena. Mas o cliente tem a chance, a possibilidade, não a chance, de escolher o 1 ou o 2 número. Os 2 números da sorte. As dezenas são de 0 a 1 a 22. E depois, sábado à noite, na Bandia ao vivo, iremos fazer o sorteio, a 19 e 15. Teremos dois tipos de sorteio. 1, o sorteio mecânico para a Onze dezena, onde iremos apropriar o ganhador de 11, de 10, de 9 e de 8 acertos. Mas também de 3, de 2, de 1 e de 0. Ou seja, o mais azarado, me fala, eu não ganho mais. Esta vez vai ganhar. E o prêmio de 11 e o prêmio de 0 são os dois prêmios principais que começam com 250 mil reais cada um. A cartela custa 5 reais. Estes prêmios principais não podem ser rateados. Ou seja, é um solo cliente que ganha o 11 ou 0. Mas se acumulam. Ou seja, seu bilhete... Isso é uma reivindicação acumular. É, acumula. Então, pode chegar até 1 milhão de reais cada um. Quando chega a 1 milhão de reais cada um, se não tiver acerto, é repartido em que fizer 10 e 1. Isso vem no aprimoramento da própria raspadinha. Estou errado ou não? Isso, certamente. Nós fizemos muita pesquisa. Os pontos de venda nos ajudaram muito a configurar o produto, a criar o produto. Fizemos análise no principal concorrente de capitalização, no principal concorrente da Caixa. E este é um jogo que, de acordo com o parâmetro técnico, vai derrubar qualquer coisa. Porque a capitalização trabalha com 30% de premiação. Em 5 anos, eles tiveram 18 mil ganhadores. E, além de sorte e divertimento, ele também tem um caráter beneficente aí. Assolutamente. Porque é a parceria com a loteria que tem essa missão no Estado. Exatamente, porque 21% da arrecadação vai para Lengue, que tem a obrigação de fomentar o financiamento em saúde, educação e segurança, no Estado de Minas Gerais. Para fechar, quem quiser ser um ponto, como é que faz? Ele tem que se credenciar ser um ponto de venda. Um ponto de venda, basta entrar, é suficiente entrar na nossa página web www.trendas11.com.br ou www.raspadinha.com.br Lá tem uma sessão que quer ser nosso parceiro, preenche a sessão e a gente entra em contato. Mas, deixa eu dizer só uma coisa. A grande novidade do 30% é que, além do sorteio principal, iremos ter 12 sorteios adicionais a cada semana, para premiar, no mínimo, um cliente que comprou bilhete em cada unidade administrativa, em cada 12 unidades administrativas de Minas Gerais. Para fechar aqui, é muita informação. Tem um www aí que o telespectador vai entrar e vai. www.trendas11.com.br No mais, parabéns pela elegância aí. Obrigado. Para você e para eles. Ronan Moreira, que é a cara da loteria. E a loteria, que é o que o nosso Roberto está apontando. Tem um lado aí que é um lado muito bacana. São 100 anos da loteria e com essa nova raspadinha, ganha, sobretudo, quem necessita no Estado também, né? É isso aí, né? A ideia é essa, né? Exatamente, Paulo. Antes de mais nada, é um prazer estar com você de novo, com seus telespectadores. A Loteria Mineira tem como finalidade gerar recursos e destiná-los aos programas sociais, gerenciados pelo governo do Estado. Então, a loteria, nesses 100 anos, vem se consolidando como uma importante unidade de financiamento de programas sociais, nas áreas de segurança, desenvolvimento social, educação. Então, para nós é um prazer, é um privilégio poder contar hoje com o Consórcio Mineiro da Sorte. Essa parceria aí, né? Essa parceria é importantíssima que aumenta o volume, aumenta a geração desses recursos, para a gente cumprir a nossa finalidade. Ok. E esse aprimoramento da própria raspadinha também traz mais sorte, traz divertimento e traz exatamente um benefício maior para os necessitados. É muita gente, né? Tem uma distribuição, já tem uma canalização, tem todo um programa exatamente para atender necessitados com ela. Sim, os recursos da loteria são normalmente direcionados para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é aquela secretaria que tem mais adequação. Com o nosso Portela, né? Com a Lê Portela, que hoje é a Secretária de Desenvolvimento Social. Então, o desenvolvimento social associado a outras secretarias é que tem feito a execução desses recursos da loteria. É fazer os recursos chegarem a quem mais precisa lá na ponta. E hoje aqui é só alegria, né? É, hoje é só alegria, é só divertimento. E é um momento, Paulo, que é muito importante a gente ressaltar que o que a gente vem fazendo na Loteria Mineira é levar entretenimento aos apostadores. Fala-se muito aí no jogo, a gente cuida muito para que o jogo seja entretenimento e jogo responsável. Então, é isso que nós estamos trazendo, trazendo para a população mineira. Parabéns para você pela sua gestão aí. Obrigadão, obrigadão. Muito obrigado, Paulo. Um abraço. Silvonei, você está com a filha aí, né? Sim. Como é que ela chama? Júlia. Júlia. São pontos de venda, qual que é ele? É, padaria Vitória, no Tirol, no Barreiro. Como é que é vender a raspadinha, o que é? Dá um cruz, dá um movimento na casa, assim, como é que é isso? Sim. É uma boa referência, é um ponto que ajuda a venda? Sem dúvida, incrementa no resultado final, que é as vendas, traz novos clientes, o cliente ganha, retoma as premiações e novas compras e assim por diante. Tudo de bom. Tudo de bom. E ela ajuda lá a vender? Sim. Vende muito? Demais. Lá da lado com o pai? Com certeza. Bom, gente, boa festa aí pra vocês. Obrigado, 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 obrigado. É muito importante o lançamento do Trem das Onze, principalmente dentro desse cenário que a gente está vendo no país agora, das Betis. Porque é um jogo que tem autorização da loteria, é um jogo regulado, aonde o apostador pode confiar. Obrigado. 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 Obrigado.